World Age Group competitions, first day of the competitions in aerobics in this World Age competition in Portugal, in Guimarães, with the host country. So, muito obrigada por estarem aqui comigo, gostaria que vocês se apresentassem, peçassem o nome de vocês, quanto tempo vocês estão fazendo essa disciplina, é o segundo ano que eles fazem, é a primeira vez, é a segunda vez que eles participam em uma World Age Championship, então, como é que foi a rotina para vocês? Foi bem, demos o nosso melhor, divertimos e há o mais importante. O seu nome? Eu chamo Matilde Simran e faço ginástica há 9 anos. Me chamo Júlia e faço ginástica há 10 anos e eu adorei fazer um tribo, primeiro foi uma experiência ótima, estar naquele palco foi incrível e espero que nós repitemos e vamos aos finais, se não for, estou feliz comigo mesmo e com todos, porque correr super bem e fiz a minha melhor. Olá, eu sou Manel, tenho 14 anos e para mim correu bastante bem, demos o nosso melhor e agora é a concentrar nas próximas coreografias. Maravilha. Qual era o tema do trio de vocês? Game of Thrones. Então, o tema da rotina foi o Game of Thrones e eles estão muito felizes com a sua performance, eles esperam ir para a final e estar lá naquele palco foi algo incrível. Ok, gente, agora o que vocês gostariam de dizer para a família, para os amigos? Obrigada por me apoiarem e estarem sempre aqui. Ok, momento da foto! Obrigada. Obrigada so prompte.